Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oi, façada, tudo bom com vocês? Gente do céu, vocês vão ficar, querida, se vocês não tiver porque hoje Hoje, fubá do céu, pela minha maridita que acabou de tacar Vamos testar uma receita que eu peguei na internet Que é buraco quente de Natal O quê? Buraco quente de Natal Eu não sei porque que a mulher chama de buraco quente Na minha cidade, isso chama pão com carne Mas a mulher chamou de buraco quente, nós vamos chamar de buraco quente também Na cidade, vocês são pão com carne ou buraco quente? Não tô lembrado, não E vamos fazer essa receita, fubá do céu? Porque as coisas tá caro, o peru tá caro, o tender tá caro, o chesso tá caro, o panetone tá caro Tá tudo caro É verdade Então nós temos que fazer uma receita pra esse Natal, alguma coisa que seja mais assim Pobre Acessível, mais perto da nossa capacidade, perto do nosso bolso Uma coisa que ainda tem a força pra comprar Que é o tar do pão com carne Que aqui na minha cidade, antigamente, a turma servia no velório Hoje em dia, mas nem no velório a turma tá servindo mais De tão caro que tá carne, fubá do céu Tá uma situação que nos dias de hoje, dias atuais Se a pessoa servir pão com carne no velório O morto levanta querendo um pão também Porque é de lamburgueta Tá difícil, fubá Tá difícil Então esse Natal, tô ensinando você uma receita baratinha A hora que os seus parentes chegam na casa Eles falam assim Viu fulana, o que que tem esse Natal pra nós comer? Você fala assim Buraco quente Daí a pessoa já fecha a cara A criança da pessoa começa a chorar Fala assim Mãe, eu não quero comer buraco Daí a mãe da criança fala Fique quieto, filho do céu Tem educação E sabe dizer, tá reclamar, querida? Fala assim Pois bem Vamos comer na sua casa então, boneca Imagina, gente Jogar meu rabinho pro outro lado A coisa não tá fácil não Então vamos fazer essa receita de buraco quente Por Natal É por Natal sim Quem quiser comer o buraco quente, coma Quem não quer, não coma Antes de nós fazer o buraco quente, fubá Se inscreva nesse canal Eu tô tão precisando que vocês se inscrevam, fubá Olha, quem estiver assistindo esse vídeo Sem estar se inscrito, tá assistindo de clandestino Gente, é Natal, pelo amor de Deus Tô dando uma receita aqui pra salvar sua ceia Vão passar a meia noite tudo comendo buraco quente Então vocês se inscrevam Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo E ele vai mandar mais vídeo pro seu celular Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querido Aqui é Natal Primeiro de tudo, fubá Você vai pegar Quantos gramas? 50 gramas de bacon Eu tô fazendo uma receita pra poucas pessoas Depende de quantos parentes você tem Depende de quantos vai vir na sua casa Eu tô fazendo uma receita pra poucas pessoas Se você for daquelas pessoas que tem uma família muito grande Que é a faladeira Mas no final do ano, mesmo assim, todo mundo se une Então você duplica a receita, tripica, quintripica Vai aumentando a receita, fubá Eu só tô picando aqui o bacon Porque ele precisa tá bem fininho, fubá E se tiver alguma parente sua, assim, banguela Que tá fartando algum mastigador na boca Daí já ajuda na hora da digestão Vou colocar aqui no meu picador, fubá Você põe no picador, você pica bem picadinho com a faca Ou você pica com os dentes mesmo Ninguém vai saber, não é mesmo? Mentira, já não faça isso Esse aqui não vai escapar não, viu? Se vocês tão esperando escapar, não vai não Mas também não funcionou, né? Ah, agora sim Olha lá, entalogem do céu Acabei de estragar o produto Acabou com o Natal Estragou Ai, o que que significa isso? Não deu tempo de picar, fubá? Peraí, puxei com o dedo aqui Olha lá, arrumei Fala que pobre se vira Dentro de pobre serve pra tudo, querida E pique, fubá, e pique Você vai pegar seu fogão, fubá Vou usar o meu aqui Ai, na verdade tem que ver se a janela tá tudo fechada Porque se não perigoso eu pôr a carne aqui Para uma lotação ali na frente, cheio de mosquitos Tem mosquitos até do Paraguai, querido Pronto, tá tudo fechado lá Cadê a frigideira? Vamos colocar nosso bacon, fubá Pra ele começar a fritar Que quando tá fritando o bacon aqui Não precisa nem pôr óleo, fubá Porque o bacon é puro óleo mesmo, né? Só serve pra entupir nossa artéria É gostoso, mas cada bacon você come É três dias a menos de vida Então aqui você vai pôr uma cebola roxa Descasque, viu? A primeira vez que eu fui trabalhar num restaurante lá em Sorocaba Auxiliar de cozinha, né? A mulher mandou picar a cebola A hora que eu vi eu tinha picado mais 60 cebolas, fubá Tudo sem casca A mulher veio, mas xingou, xingou, xingou Agora eu falo pra vocês Como que eu ia saber que tinha que descascar a cebola pra picar? A mulher fartou vidrar os olhos e pular na minha garganta De raiva A mulher falou que a cebola roxa é mais gostosa Então se você não tiver cebola roxa na sua casa Você surra em ela Espera um pouquinho que ela fique roxa E vamos colocar, fubá Dois dentes de alho Eu vou colocar três Porque eu sou desses E quando fala que é pra pôr um tanto de alho Eu coloco mais porque alho é gostoso Um dente Começando a fritar o bacon aqui Ai meu Deus, tem que comprar isso aqui Dois dentes Que é bom que se tiver algum vampiro rondando na sua casa Você já grita Nem vem Aqui tem alho, tem cebola e o sangue é ruim Tem jeito que tem um sangue tão ruim, querida Que nem perdi logo, chupa É uma vez só, perdi logo Põe a boca, mordeu Sentiu o sabor? Já saiu os pino e falando nome feio Fala assim, ah, nem vá lá Nem chupe Pensa num sangue ruim Vou colocar aqui, fubá Enquanto tá fritando aqui Vamos dar uma puxada aqui também Ai meu Deus, não coisou Ah, mas vai coisar que jeito? Esqueci de pôr a lâmina Ai senhor, eu falo que eu tô Tem hora que eu acho que eu tô meio desorientado Tem hora que só Deus pode entender dar Vamos coisar, fubá Olha, já fez um milagre na cebola Daí vocês falam assim Nossa, mas nunca vi um buraco quente assim Com bacon, com as coisas Mas é porque é Natal, né fubá? Não pode, senão a turma sai falando Que você serviu um buraco relaxado Um buraco feito de qualquer jeito Um buraco qualquer Vai servir um buraco chique Ó, tá quase fritando aqui já Tem que ficar bem fritinho, fubá Pra sair bastante óleo Pra grudar bem na sua veia A turma pode dar até risada do seis Fala assim, nossa eu não acredito Que ela tá servindo buraco quente no Natal Mas o grande se você fizer Todo mundo come Não sobra um Olha que você vê que tá quase fritando O bacon aqui, fubá Você pega o seu picadinho Você joga aqui também A cebola coalha Imagina que tarde Você servindo buraco quente Na meia noite Tá vindo Papai Noel Com as renas De repente começa uma relinchação De reina lá na frente Uma reganheira Uma dação de risada Papai Noel, o que que tá acontecendo aí? As renas olham pra baixo Falam, viu? É velório lá pra baixo? Que o bicho encardido e fofoqueiro É o tar do bicho reina Fubá, não tem o que Não fale da vida dos outros Pense numa raça de bicho pra reparar E deixa fritando, fubá Tem que ficar douradinho aqui Ó, tá bem fritinho, fubá Tu chega e tá cheirando Tem mosquito e varejeira na janela Ali batendo Falando, pelo amor de Deus Deixa eu voar por cima da sua carne Eu vim de longe É Natal, me deixa entrar Você fala, não Agora, fubá Pra fritar junto ali Você vai pôr 250 gramas de carne moída Pode ser carne de segunda, né? Se os paredes ficaram o ano inteiro Falando, mas vocês vão querer vir na sua casa E te mastigar Filé mignon Põe aqui Dá uma misturada aqui no meio da sustância Junto aqui, fubá A mulher falou que é pra pôr Uma colher de páprica Agora eu pergunto Quem não tem páprica Vai pôr o quê? A fé e a coragem, né? Vamos pôr aqui a páprica Uma chasqueada de sal Dá uma, mais ou menos, pro gosto seu Se você estiver servindo a comida Mas ao mesmo tempo Você é dono de bar E tá servindo cerveja Com seus parentes Você carrega mais no sal Que dá cedo e eles compram mais Põe um pouquinho de pimenta Do reino, fubá Isso aqui é pimenta ou é canela? Não, é pimenta Ai, que susto Que é pra ajudar a ardeiabeira E vamos misturar aqui Tem que ficar bem fritinho, fubá Frita e com fé e com perseverança A mulher ainda teve coragem De falar que é uma receita Que não vai óleo Mas nem pode óleo mesmo Com tanto de óleo Que o bacon sorta Chega a fundir a tripa da gente De tanto óleo Bom, agora, fubá A hora que você vê Que já tá bem fritinho Do jeito que você gosta Você vai pegar Meia lata De meio verde Porque daí, de repente Se vier aquela parede sua Que é meio galinha Você já trata dela Eu senti que alguém Cacarejou desse lado Que quase caiu a lata Se vier aquela parede sua Meio galinha Ela já se alimenta É, espera aí Cadê Cadê o abridor produção Eu vou abrir esse negócio aqui com o dente Aonde Eu não tô achando Olha Meu Deus do céu Pode ser Natal Eu quero dar uma bicuda No rim de cada um Banco de reganhado Fica aí criando bunda Arrume aqui o abridor pra mim Pode ser 25 de dezembro Pode ser 25 de outubro Pode ser 25 do ano 2017 Vocês vão tudo pros olhos da rua Ou se não é Borracinha Você que é assim? Não lembra do Michael Kiab Sabia que eu devia ter comprado De caixinha É mais fácil Vou colocar fubá Metade da lata Sem a água, viu? Dá pra dar uma enfeitada Que ajuda a render Se a hora que você estiver Tacando um milho aqui Alguém bater na sua porta Essa que é a parente Aqui cacareja No quintal dos outros E vamos colocar também Fubá cheirinho verde Esse aqui é salsinha Com cebolinha Parece que foi picado no dente Também, né? Olha que cheiro verde grosso Isso aqui é um cheiro grosso Só dá uma misturada aqui, fubá Pra dar uma esquentada Em tudo O cheiro verde sortar um sabor Dá uma acertada no sal aqui Vai tacando sal Olha que você vê que subiu sua pressão Porque daí tá bom Mentira E agora, fubá Tá feito o recheio do seu buraco O que nós vamos fazer agora? Pera aí que não terminou ainda, boba Você vai pegar uma estilanga de mussarela Repartir no meio, fubá Se for pra você Não é só pra você Da família da sua casa Você não precisa estar repartindo no meio, não Mas se for pra receber visita Já viu, né? Pique, pique, pequeno Porque não tá barato a mussarela Pra tá distribuindo por aí, não Ainda mais em boca de parente, né? Então você vai pegar o seu pãozinho Pode ser pão amanhecido Ninguém vai nem perceber a diferença Cavoque com os dedos mesmo Que eu sei que na sua casa Você vai com o dedo Lógico, você vai limpar a unha primeiro, né? Você não vai temperando o pão por dentro aqui Vai pegar aqui o recheio de cacuie, fubá Vai colocar até a metade do seu buraco quente Tava pensando agora aqui Dependendo da situação Acho que dá pra pôr até ovo aqui, fubá Pra ajudar a render Ovo, farinha, feijão Põe no tupo Colocou até a metade, fubá Pega uma tilanga de mussarela Enfia lá dentro Empurre Pega o resto do recheio Põe aqui E tampe com mais um pedaço da tilanga de mussarela Olha lá, ó Pra tampar a boca do seu buraco Tá vendo? Ficou desse jeito, fubá Vamos fazer mais um aqui Da sua casa Você faça Eu não sei quantos buracos vai precisar Pra servir o tanto de gente Que vai chegar na sua casa A ver a pessoa que chega é um próprio buraco Que não é o que entupa Põe a tilanga aqui Põe um pouco E entope o buraco Com a tilanga de mussarela Agora, fubá O que você vai fazer? Você vai colocar de pezinho Assim numa assadeira E vai levar Por 10 minutos no forno Ou 5 minutos na airfryer Que caso eu vou fazer na airfryer Acho que é mais fácil Tô com medo De acabar meu gás E final se ano Tem que esquentar a airfryer primeiro, viu? Nossa, mas tá com cheiro De as coisas de outro dia Ai, meu Deus Nossa, que sujeira A sorte que caiu Se eu fizesse o pão aqui, gente Ia pegar 17 tipos de pij Na ponta da minha língua Deixa eu limpar primeiro Então vamos ajeitar aqui Fumbar seus buracos Deixa de pezinho certinho Porque senão Por gosto de derreter Ele cai E cabe vários pão aqui dentro Ó, fica desse tipo Tá vendo? E vai deixar por 5 minutos Da airfryer Esquentada já Se for no forno É forno esquentado 10 minutos Vamos levar lá E olha o nosso buraco quente de Natal Fumbar do céu Deixa eu pegar o aqui Gustavo 6 Deve tá pelando Deve ser buraco pelando Ai, mas endureceu? Ficou um buraco duro? Pelo menos não queimou, né? Daí virava um buraco queimado Peraí, deixa eu tirar um daqui Ai, meu Deus Mas ressecou? Virou um buraco seco? E afundou também o recheio, Fumbar? Virou um buraco miserável Ó, mais um recheio tá aqui Ó, o recheio que chega e estica Fumbar do céu Meu Deus Deixa eu cortar essa parte aqui, ó Quero experimentar direto o recheio já pra vocês Cortei a beira do buraco Agora ficou um buraco raso Vamos ver Vamos experimentar, Fumbar Ai, que medo de queimar a boca É buraco quente, né? Peraí Vamos experimentar Hum Pensa num buraco gostoso Fumbar do céu Ai, vocês vão ter o que fazer Olha Vou até comer mais um pedaço Hum Um buraco delicioso Ai, vocês nem imaginam Por Deus do céu Natal da sua casa vai ser falado sete anos a fim Fumbar Ai, eu vou morder Peraí, olha Isso aqui não é um buraco Isso aqui é um delírio, querida Gente, ficou uma maravilha Olha Dá vontade lá na frente da casa Gritar Ai, que buraco gostoso A turma já fica assim, né? Mas, gente Ficou gostoso demais Olha Vocês vão ter o que fazer na casa dos seis Faça buraco quente no Natal Que olha Vocês vão arrasar Vocês vão ficar conhecidos Como a Maria Buraco Quente A Miss Buraco 2021 A dona do buraco, né? Ai, eu moro em um pedaço Hum Gente, esse é o vídeo de hoje, então Olha, vocês fizeram vocês Porque quem gosta de buraco é tatu Mas esse daqui, querido Não vai sobrar mais nem do tatu Tá uma delícia mesmo Se vocês fizeram na sua casa Fumbar, vocês tiram a foto E me marquem no Instagram Pra eu conseguir ver Vocês precisam me marcar Tá escrito lá Marcar pessoas Não adianta só escrever Fumbar online embaixo Ou postar no story Que daí Eu não consigo dar coraçãozinho pra vocês Mas faça, boba Faça o buraco quente no seu Natal Que vai ser um arraso Que embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por vocês Dê uma olhada, Fumbar Aproveita a festa de final de ano Pega o celular da turma E faça escrever Escreva um por um Fala assim É um buraco por um inscrito Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fumbar do céu Você pode não ter um chefe Ou um peru na sua casa Mas tem carne moída Tem pão Faça buraco quente Tchau, Fumbar Até o próximo vídeo Tchau, Fumbar Tchau, Fumbar